Gabarito oficial do ENEM foi divulgado pelo INEP nesta quarta-feira. Os resultados finais serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023, na página do participante. Os gabaritos das provas objetivas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2022, aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro, foram divulgados na tarde desta quarta-feira 23.11 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP. Já o Espelho da Redação, com os detalhes das correções dos textos, será divulgado apenas em abril, junto com as notas dos participantes treineiros, que são daqueles que ainda não concluíram o ensino médio e fizeram o exame apenas para testar os conhecimentos. Depois da divulgação dos resultados do ENEM, serão abertas as inscrições para os processos seletivos que utilizam a avaliação como forma de ingresso no ensino superior, em data ainda a ser divulgada. O ENEM seleciona estudantes para vagas de ensino superior em instituições públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, SISU, e bolsas em instituições privadas. Pelo Programa Universidade para Todos, ProUni. O exame também serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Os resultados também podem ser usados para ingressar em instituições de ensino portuguesas que têm convênio com o INEP. Cerca de 2,5 milhões de estudantes participaram de pelo menos um dia de prova nas modalidades impressa ou digital nesta edição do ENEM. Os participantes que não puderam comparecer aos locais de provas por problemas logísticos ou por estarem com COVID-19 ou outra doença infectocontagiosa têm até a próxima sexta-feira 25-11 para solicitarem a reaplicação do exame. As provas serão reaplicadas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Em casos de doenças infectocontagiosas, os pedidos devem ser acompanhados por documentos comprobatórios. Já no que se refere a problemas logísticos, o Instituto avaliará as solicitações de acordo com as possíveis intercorrências registradas.